A gente vai falando agora de política, viu gente? Porque o PROS estadual aqui em Mato Grosso do Sul não deve lançar candidato ao governo. E segundo o presidente estadual do partido, só deverá apoiar um candidato ao governo aquele que der apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? Pra sua reeleição. Eu conversei com o Coronel Castilho, que é o presidente do PROS, e falou um pouquinho aí sobre política. Vamos acompanhar. Bom, agora a gente conversa com o presidente estadual do PROS. Coronel Castilho, como é mais conhecido, porque o Coronel assumiu aí esse desafio. Vamos falar um pouquinho sobre o PROS aqui em Mato Grosso do Sul. Como que está o partido rumo às eleições deste ano? O PROS, eu tive a honra de ser o presidente do estado do Mato Grosso do Sul. Nós estamos em Brasília, mas estamos em Mato Grosso do Sul. Então o PROS é um partido que tem oito anos e estamos no Mato Grosso do Sul com candidatos a deputados estaduais e federais. E vamos, no momento oportuno, nós vamos apoiar o presidente Bolsonaro, que já é o nosso candidato a presidente, e a senadora Tereza Cristina. Quem eles apoiarem para governo, nós estaremos juntos, com certeza. Então pode ser que o PROS não lance candidato ao governo? Não. A nossa meta é deputados federais e estaduais. Inclusive aqui em Tereza Lagos nós temos novidade. Nós estamos lançando candidatos. Hoje nós estamos dando posse à Comissão Provisória Municipal de Tereza Lagos, que será comandado pelo Felipe Tebbit, meu amigo de longas datas. É o presidente e pré-candidato a deputado estadual. E no estado, como que o senhor analisa o cenário, a tendência e mais com o Eduardo Riedel, o André Putinelli, ou tem algum outro candidato? Na realidade, nós vamos escolher o candidato a governador que estiver ao lado do presidente Bolsonaro e da senadora, pré-candidata senadora Tereza Cristina. Acredito eu que todos os candidatos são de grande vergadura, como André Putinelli, como Eduardo Riedel, como Rose e como Marquinhos Tradi. Quem tiver o prazer de ter Bolsonaro presidente e Tereza Cristina pré-candidata senadora, com certeza o PROS estará junto. Mas aqui em Mato Grosso do Sul tudo indica que todos os pretensos candidatos, pelo menos pré-candidatos ao governo, devem apoiar a candidatura do Bolsonaro. E vai ficar complicado para vocês definirem, né? Pode ser, mas vai ter aquele que o Bolsonaro vai dizer, Coronel Castilho, meu amigo, meu irmão, esse é o nosso candidato a governador no estado de Mato Grosso do Sul. Aí nós iremos fechar fileiras por questão de fidelidade com o nosso presidente Bolsonaro. E o PROS, vocês estão confiantes para que o POS possa aumentar a sua representatividade no estado, tanto na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa? O nosso trabalho é um trabalho formiguinha, com novos candidatos, com pessoas que estão entrando agora na política. A nossa pretensão é eleger um deputado federal e dois deputados estaduais e, quiçá, uma suplência de senador. Bom, e agora eu converso, então, com o novo presidente do PROS aqui em Três Lagos, o Felipe Tebbit. Felipe, então, está assumindo esse desafio aí? Inclusive, vocês já fizeram uma reunião, já tem um novo diretório formado? É isso aí, Ana Cristina. Nós recebemos agora há pouco, na hora de manhã, aqui em Três Lagos, o presidente estadual do PROS, o Coronel Castilho, ao qual me incumbiu essa missão de alavancar e estruturar o PROS aqui em Três Lagos. E assim estou fazendo. Montamos uma diretoria, ele deu posse hoje, e vamos trabalhar com fé e com determinação aqui em Três Lagos, seguindo as orientações do nosso amigo de longas datas, que é o Coronel Castilhos. Há muitos anos ele vem acompanhando a minha família, trabalhou há muitos anos com o meu tio, Ramis Tebbit, e assim vamos seguir as orientações dele para um trabalho bem feito aqui em Três Lagos, que está no estado de Mato Grosso do Sul. E o Felipe Tebbit, aceitou esse desafio para disputar uma vaga de deputado estadual? Pois é, ele fez esse convite, me pegou de surpresa, e estamos analisando, mas se for para o bem do estado, para o bem de Três Lagos, Três Lagos está sem um deputado estadual há muito tempo, eu vou colocar meu nome à disposição do partido, que coordenará as rédeas aí para a eleição de 2022. Vamos ver o que nós vamos conseguir fazer, trabalhar com fé, como eu disse, e com determinação. E quem quiser filiar-se ao PROS, é só entrar em contato com você, essa é uma das metas, aumentar o número de filiados também. Sim, nós precisamos, como eu disse, estruturar novamente o partido PROS aqui em Três Lagos, o meu telefone é 999-5400-93, então quem quiser somar com a gente, o PROS está de portas abertas para recebê-los, e vamos trabalhar.